Música Salve salve rapaziada Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal Antes de tudo Deixe o like, se inscreve no canal E compartilha pra gente tá trazendo Novos vídeos standoff 2 pra vocês Certo família? Rapaziada Falta muito pouco pra gente bater a nossa meta aí De 5k de inscrito, então mano Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos E tropa, hoje Eu vou tá trazendo aí pra vocês Um vídeo novo que é montando um inventário Com 50 de gold Full adesivo, tá ligado? Mano, já vou abrir aqui A primeira caixinha, certo? Pra ver o que Que a gente vai tá ganhando, ok? Aquelas coisas todas, mas não vou criar Muita expectativa porque eu não vou ganhar nada Nossa, passou um maca dragon, tá? Tudo bem, isso aí é só pra Só pra iludir a gurizada, ok? Como a gente bateu a meta No último vídeo lá, certo? Eu vou tá montando aqui Uma conta pra vocês com 50 de gold Full adesivada, ok? A gente vai tá vindo aqui pras skins principais Primeiro, né? Que é a AKR e A M4, família Aquelas coisas todas Certo? A gente vai começar com a AKR e a M4A1 Só que, rapaziada Se bater a meta aí de 100 likes Eu vou tá trazendo aí pra vocês Um kit, né? Montando um inventário Full estratég E com full adesivo, tá ligado, família? Então, mano, já deixa o like Se inscreve no canal E, mano, não esquece de comentar, tá ligado? Porque isso ajuda bastante Vamos ver qual que eu vou tá escolhendo aqui primeiro Eu acho que eu vou tá escolhendo primeiro Pra tá procurando os adesivos Eu acho que é a AK, tá ligado, família? Eu já vi aqui, mano, aquelas coisas Mas eu acho que eu vou pegar uma AK Nano Que tá 1.46 de gold, tá ligado? Vamos ir na AK Nano Que daí eu consigo procurar uns adesivos maneirinho aí Que dá pra gente tá farmando legal E montando aquele inventário bacana Lembrando que não precisa muito de gold Pro cara montar um inventário bacana Que o cara se sinta bem jogando, né, família? É claro que não vai ter faca, né? Mas fazer o que? A vida é assim mesmo Certo? Bom, rapaziada Já tô passando aqui pra baixo Com a AK Nano, certo? A gente já tá quase chegando no final Ok? Vamos ver qual é que era Bom, chegando aqui no final, rapaziada Eu já consigo ver uns adesivos e outro Mas eu vou tentar pegar pelo menos com 3 ou 4 adesivos Tá ligado? Ó, esse Ops aqui ficou maneirinho Ó, um cara acabou de vender uma AK FU V2 E um Toxic no final ali Muito bonita Mas o que que eu vou pegar, cara? Eu vou pegar essa de 11,99 de gold Tá ligado? Que tá bonita também Tá combinando legal Certo? Vou comprar ela Tá ligado? Ficou muito bonita aquelas coisas todas Vou tá olhando aqui pra vocês no final Pra vocês terem dando aquela olhada Essa da Victoria aqui Tá bonita também Mas não quis comprar Tava muito cara 20 de gold Certo? Agora eu vou tá pegando aqui a M4 Daemon Ok? Vamos tá passando aqui o mais rápido possível Pro vídeo não ficar longo Tá ligado, família? E lembrando, mano Que é só passar ali pra baixo Ali que vocês conseguem achar as skins baratas com adesivo Tá ligado? Às vezes tu pega uma skin de 2 de gold Que tem um adesivo de 40 Tá ligado? Ó, já passei uns adesivos e outro ali Certo? Como essa daqui é uma skin que quase ninguém gosta de jogar direito Eu vou tá pegando logo com um adesivo Porque eu já fui no final e não achei Tá ligado? Cara, eu vou tentar pegar uma aqui que combine, né? Ah, essa aqui ficou legal Tá ligado? Ó, passei uma ali legal Vai, essa aqui ficou maneirinho, hein? Ficou maneirinho Fala com vocês, troca Acho que eu vou tá pegando Cara Eu não sei agora, rapaziada É essa Essa aqui ficou maneirinho no cantinho ali Não, eu vou fazer o seguinte, pai Eu vou pegar essa daqui Que essa aqui tá mais bonita Tá ligado, família? Ficou maneirinho Ficou combinando mais Tá ligado? Cara Pra não demorar muito Eu já peguei a Tec9 Aurora, né? Com Victoria ali no canto Tava chato demais procurar a Victoria Tá ligado? Agora vamos ver o que a gente vai tá pegando aqui Tá ligado, família? Eu vou focar mais ou menos A gente já pegou a Tec9 Vamos pegar uma G22, eu acho Uma G22 de quebra Pegar uma G22 Eu acho que a carba A carba é mais bonitinha Tá ligado? Vamos passar pra baixo, né? Quando eu achar os adesivos Eu volto Ok Aquelas coisas todas Vamos tá passando aqui Vai demorar um pouquinho pra chegar Então, rapaziada Já cheguei aqui nos adesivos Ok Como vocês podem Mano Como vocês podem ver, mano É muito fácil Você tá achando os adesivos Por um de gold Tá ligado? Essas aqui Tá bonitinha com a carbo, hein? Cara, eu acho que eu vou tá pegando Essa daqui Papo reto Essa aqui ficou muito bonitinha, ó Vou comprar ela Um de gold, família Eu comprei um de gold Tá ligado? Tá ligado? Já vou equipar aqui Aquelas coisas todas Agora, meu parceiro Eu vou tá pegando Deixa eu ver Eu já peguei as principais Não podemos esquecer da Desert Eagle, né? A Desert Eagle é muito bonita também Não podemos esquecer Eu vou pegar Eu acho que... Cara, eu tô na dúvida Eu vou pegar a Dragon Glass, eu acho A Dragon Glass é a mais bonitinha Que tem do momento Tá ligado? Cara Só vamos pegar a primeira A Five and Seven, tá ligado? Essa aqui ficou maneirinha também Com o adesivozinho no canto Aquelas coisas todas Tá ligado? Vamos equipar aqui rapidão Agora vamos ir atrás da Desert Eagle Dragon Glass Full adesivo, tá ligado? Vamos ver o que a gente vai conseguir Pegar com ela Vamos ver se a gente consegue pegar No melhor preço, tá ligado? Aquelas coisas todas E lembrando, rapaziada Que eu posso gastar só 50 Gold, tá ligado? Ó, achei uma Quase full adesivo V2 Por 12.50 de Gold Vou tá levando ela Porque ela tá muito bonita Só vamos dar uma olhada Pra ver se não tem mais uma Full V2, né? Felizmente eu não encontrei Eu vou tá comprando ela aí 12.50 de Gold Valeu muito a pena Tá ligado? O meu inventário já tá Quase Completo Agora eu vou tá buscando aí Uma KR12 Vamos ver qual que é A melhor estratégia Como eu tô fazendo Um full meio escuro, né? Meio preto Eu vou tá tentando pegar A Carbon, né? Que a Carbon é bonita E também eu consigo pegar Um, pelo menos Uns 3 ou 4 adesivos Nela Barato Ok? Vamos já passar aqui Já cheguei perto Dos adesivos, né? Mas tá muito caro Vamos tá subindo um pouco mais Que eu vi Eu passei por um, mano Que tava perfeito Tá ligado? Como você pode ver Já tá melhorando aqui Eu posso só gastar 19 Gold Que vai ser pra finaleira Pra gente tá completando O nosso inventário Cara Essa aqui ficou bonita Família Fala sério Eu vou tá comprando ela 18.85 de Gold Maneirinho demais Certo? Eu vou tá mostrando agora Pra vocês O meu inventário O que que eu peguei Ok? E depois eu vou tá mostrando Pra vocês O que eu gastei Em cada Skin Ok? Bom Cara Eu comprei AKR12 Carbon Five Não sei pronunciar o nome Desartigo Dragon Glass M4 Daemon AKR Nano G22 Carbon E Atec9 Aurora Bom O AKR12 aí, mano Muito bonita Três adesivos do Victory E um dos Cerberus Ali na luneta Não sei se assim que se pronuncia Não sei se assim que se fala No Scope, né? Aquelas coisas todas Ficou muito bonita Em jogo Vai ficar maneirinho Comprei essa aqui Faven serve a pretinha Mais pica das galáxias Com um adesivo ali na ponta Só pra dar aquele diferencial Ficou maneirinha Tá ligado? Família Muito bonita mesmo Ok Vou tá comprando também A gente comprou A Desert Eagle Com três adesivos V2 Ficou bonita também Combina bastante com essa skin Como vocês sabem Na minha principal Ela é Full V2 Só que ela é Star Trek Né? Pra vocês tão ligado Aquelas coisas todas O que mais que eu comprei? Mano Eu comprei essa Daemon Certo, família? Com adesivo ali no canto Ali que também Eu achei muito bonita Dando aquele destaque Na skin Ficou maneirinho Ok Esse adesivo também Tá bastante bonito Com skin preta Vou mandar mais pra vocês Certo? Bom Vendo aqui na KR Nano Comprei aí Full Full não, né? Três adesivos aí Dois do passe Anterior, né? Passado E um Do Thunderbolt Ficou maneirinha, hein? Ficou bonita Comprei aqui também G22 Carbon Com adesivo na ponta ali Que ficou Mano Ficou Nice Ficou nice demais Papo reto Comprei também A Aurora Só com Diferencial ali Do Victoria Em cima, certo? Foi muito difícil Encontrar adesivo Com ela Mas enfim A gente conseguiu Certo? Agora eu vou estar Mostrando pra vocês Aqui os valores De cada skin Aqui tá os preços Dela, certo família? A KR12 18.85 A Dragon Glass 18.50 A Favencev 3.80 A Carbo 1 E a Tec9 0.10 Certo família? Esse vídeo aqui Foi mais pra estar Montando inventário Com vocês Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tamo junto É nóis Até um outro dia Família Tchau 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 Tchau